A Holanda acaba de selecionar o jato KC-390 da Embraer para substituir o C-130 Hércules. O anúncio foi feito esta tarde pelo ministro da defesa holandês, Christoph van der Maart, que observou que os atuais quatro C-130J Super Hércules estão programados para voar até 2031, mas devido à idade avançada da aeronave, sua taxa de disponibilidade é menor, tornando inviável esperar até a próxima década para substituí-los. Assim, a Holanda escolheu o C-390M, Millennium da Embraer para substituir os quatro C-130J. O plano original era para quatro novas aeronaves, mas agora foi aumentado para cinco para atender a nova demanda para o número atual de horas de voo, ou 4.000 horas. As quatro unidades C-390M originalmente planejadas já são capazes de atender pelo menos 2.400 horas de voo por ano, e para o C-130J precisamos de mais uma, cinco no total, para atingir esse número mínimo, disse o ministro. De acordo com o governo holandês, o contrato está estimado entre 1 bilhão e 2,5 bilhões de euros, e já chegou a 13 bilhões de reais, dependendo de custos adicionais, custos de manutenção e horas de voo. A Embraer está honrada com a decisão. Reconhecendo que ainda há muito trabalho a ser feito nos próximos meses, estamos comprometidos com o sucesso dessa nova fase de cooperação. Neste processo, a Embraer tem o compromisso de aprofundar ainda mais a colaboração com a indústria local e os centros de pesquisa, informou a fabricante brasileira. A primeira aeronave será entregue à Holanda em 2026 e fará parte do Comando Europeu de Transporte Aéreo, que é composto por estados-membros da União Europeia e já representa 75% da capacidade de transporte aéreo militar da Europa continental. Está sediada no aeroporto e base aérea de Endoven, na Holanda, e seus membros vêm da Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Espanha, Itália e da própria Holanda. Todos esses países também fazem parte da OTAN, mas este consórcio não é afiliado à OTAN. Será que veremos uma longa parceria internacional pela frente? Não esqueça de se inscrever no canal, para acompanhar mais notícias como essa.